Salve muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal te trazendo mais um vídeo de reação para vocês, belezão. Adoro! Marquei o último encontro com ela. Lado todinho, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora ver se realmente esse daqui é o último vídeo, parece que é o último vídeo, pelo menos pelo título aqui, foi o que ele deu a entender. Então só bora ver como é que vai ser o término dessa história que eu sinceramente tô achando bem interessante e ao mesmo tempo bem sem noção se ele realmente tivesse feito isso, porque eu sei que isso daqui é só uma novelinha que ele criou. Mas o meu novelinha é bem interessante até. Só bora acompanhar aquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, a poderosa Black Shark está lá, pegue, beija a vontade, continue me dando visualizações, aproveita, vai nadar com o tubarão. Nem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu lá. Eu tava numa boa traquinando pela Dark Web, até que eu encontrei um site de encontros à cega, tipo um Tinder. Vamos se ver na vida real? Oi? Morgana 84. Arraba essa p***, velho. E quando eu olhei pela janela, ela tava lá. Só que no parque tá agora, ela não chegou ainda. Mano, você é imbecil, velho. Eu preciso ver se tocar agora essa m***a. Não fui eu. Se você não sair do quarto, você vai acordar muito demais. Ela só arrumou a cama e deixou um bilhete. Quando eu fui devolver o livro, eu percebi que na estante tinha um QR Code. Desculpe, mas essa é a única forma de enganar ela. Beleza, vamos lá. A mensagem que eu censurei no vídeo passado dizia... Desculpe, mas essa é a única forma de enganar ela. 98RJ mais 4J, 4 horas, 17 do 11. E esse número é basicamente uma coordenada, que dá numa estação de metrô. O metrô... Beleza, cheguei aqui na estação. Agora é só caçar ela aqui. E vamos ver o que dá nessa aí. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Um tempo depois... E aí? O que deu? Como você tá? Tô bem. E você sumiu por sei lá quanto tempo e agora só apareceu fazendo isso que foi? Nada, tô bem. E a mensagem de socorro? Estou ansiosa? Tô há um mês e pouco esperando isso? Ah. Você não quer conversar sobre isso agora, com certeza? Ué? Por que não? A gente vai conversar sobre isso depois. Tá. E pra onde a gente tá indo? Vê um amigo, meu. Ih, rapaz, eu meti o pé, meu irmão. Tá maluco? Quando ela falou isso, deu um frio na espinha. Passava no wi-fi. Eu não sabia se eu continuava seguindo ela ou se eu ia embora. Eu fiquei pensando em todas as possibilidades do que poderia acontecer. Isso poderia muito bem ser uma armadilha. Então eu falei, hum... Tá, né? Então a gente pegou o trem e tava indo pra sei lá onde. Eu pensei, tá bom. E ela ficou quieta o caminho inteiro. Ela não olhava na minha cara e não dava um pio. Chegava a ser desconfortável. Até que o trem parou e ela desceu sem falar nada. E eu só segui ela, foda-se. Ela só saiu andando na rua na frente. Parecia até que eu tava seguindo ela. Até que de repente ela parou em frente a um portão e ficou me olhando. E era um cemitério. Oh, chete, mano. Isso é louco. Ah, eu não curto muito essas paradas de satanismo. Transar nas tumbas, beber sangue. Não, tá? Então... Relaxa, mano. A gente não vai fazer palhaçada, não. Você vai ver quem? Mano, tá merda mesmo. Falar se não acreditaria. Deixava falar sozinho. Você é louco. Jesus Cristo? Uma pessoa que eu matei. Você tá falando? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Sim. Você é doido, bicho. Eu não estaria falando sério. Tô brincando, pô. Ô, mano. Faz mais uma coisa aqui dentro. Ai, que engraçado. Que engraçado. Essa piada aí que você contou. Então a gente foi lá, entrou no cemitério. E era gigantesco. Eu nunca tinha ido no cemitério. Não sei se... Caralho, isso aí parece cemitério perto da minha casa, mano. Da minha outra casa, no caso. Lá no Rio, né? Parece muito, mano. Todos são gigantes assim, mas é que ele era gigantesco. Que loucura. E eu, hein? Você é louco. Que é grande, né? Por algum motivo, assim que a gente entrou no cemitério, eu percebi uma mudança brusca na personalidade dela. Ela parecia estar feliz. Ela não parava de cantarolar e andar com um sorriso estranho. E eu, hein? Tá, agora você vai me falar o porquê de todo esse drama para me mandar uma mensagem? Não era só falar oi, vem aqui? Hein? Tá maluco, meu irmão. É ruim, hein? É que ela se transforma no capiroto. E saia. Foi minha outra personalidade. Mas... Não faz sentido isso. Eu descobri que a gente tava te mandando mensagem no Instagram, tava te stalkeando, fazendo aquela palhaçada toda. E aí eu só encontrei as mensagens e fiz isso pra ela não descobrir que a gente ia se encontrar. Ah, tá. Mas como você descobriu? Eu vi que a conta tava logada no Instagram. Tá, e... A mensagem de socorro? Eu fiquei preocupado com aquilo. Poxa, isso é o meu... Sei lá, mais de um mês, mano. Por que as estátuas delas são tão esquisitas, né? É, nos conversam. Sei lá, dá um medinho, né? Eu só preciso de um tempo. Acho que pode ser perigoso pra você. Sei lá. Sei lá, eu queria só... Entender, sabe? Porra, eu fiquei preocupado pra caralho em você, mano. Sei lá, eu posso te ajudar, sabe? Nossa, tá tudo quebrado aqui. Doideira. Esse lado aqui é meio assustador, né? O outro só não parece tão cemitério assim. Olha o velho assustador! É uma deitada sobre a outra, olha lá. É, pois é. Na hora eu relevei, eu ainda tô tentando digerir isso que ela me falou. Não sei se eu tô ficando maluco ou se isso não faz mais sentido nenhum. Poxa, tá ficando doido. Foi! Ai, ai, bis. Doido de granola, na moral. Ela tirou um diário de dentro da mochila e colocou em cima do túmulo. Tá bom, né? É pra quem? Fazia simpatia. Pra te prender. Meu amigo. Ih, rapaz. Eu tava muito curioso pra saber que palhaçada era essa, mas eu não queria ser desrespeitoso, então prefiro ficar quieto. O que foi? Eu te acabei de perguntar se você quiser. Morreu como? Depois disso, ela só saiu andando e eu, claro, fui atrás igual um imbecil. Tô vindo pra onde mesmo? Pra minha casa. Do nada. Eu não quero ir pra minha casa? Eu sempre vou pra sua casa, você não pode ir pra minha casa uma vez. Porra, mas do nada, você não me explica nada. Porra, com o problema. Eu só queria entender. Eu tô me traumatizando, é isso? Mas eu só queria entender, se põe na minha situação. Tá, você acabou de perguntar e eu acabei de responder, a gente vai pra minha casa, então acabou, a gente vai pra minha casa. Porra. Porra, mas do nada não aparece, não. Eu vou pro cemitério, não. Eu vou pra estacionamento, não. Eu vou pra sua casa. Porra. Olha pro meu lado também. O que é isso? Olha lá. Preciso de sua ajuda. Ah, preciso da minha ajuda, beleza. E porra, sei lá, eu tô perdido aqui, sabe? Você me mandou... Tudo bem, não foi você, foi só da personalidade. Mandou uma foto de uma arma pra mim, e aí? Justamente por isso que eu preciso da sua ajuda. Você tem que ver, melhor você ver do que eu ficar te explicando isso. Nem. Eu tá, né? Tá doido, é ruim, hein? No caminho eu fiquei me perguntando se aquilo tinha sido uma boa escolha. Eu não sei qual é pior, olha, vai lá pra tua casa ou você ir pra casa dela, onde é o lugar que ela conhece cada beco, cada canto, cada coisa e você não conhece nada, tá ligado? Ela do nada te prender lá e você ficar preso, igual naquele filme de terror que você não sabe o que fazer e não sabe pra onde ir, tá ligado? Tô pensando em tudo que podia dar errado, podia ter alguém me esperando, mano. Tá, se for um cara só, eu me garanto. Na verdade, eu acho que até uns sete eu ainda me garanto. Agora se for oito, aí complica. Valeu, Chapolin. E a gente tava cada vez mais se afastando da cidade, indo pro meio do nada. Como é que eu me coloco nessas situações? E pra piorar, tinha começado a cair uma tempestade do caralho. Eu tô um pouco surpreso, esperava pra essa casa se fosse, sei lá, tô lá, bizarro com uma cabeça de viado na parede. Sei lá, amor, sangue, viagem muito, mano. Tô usando. Você quer lavar alguma coisa assim? Não, não, não. Pode sentar aqui, amor, banheiro rapidinho de amor. Tá. Ih, rapaz. Doideira mesmo. É, vê mesmo, sei lá. Vai que a outra personalidade dela tá com arma aí de fato e pra te arregaçar na porrada. Tá ligado de tiro. Tá ligado de tiro. Por que você precisa de ajuda? Vai me falar agora ou sei lá, tem um motivo muito especial de aula aí, não sei o que é isso. Vai, mostre o que você precisa de ajuda. Calma. Vem lá. Ih, rapaz. Vem? É doido Tá com medo? Tô Por que pariu, mano? Que p*** é essa? Que p*** é essa? É isso que você tá vendo É isso que eu tô vendo? Você me trouxe aqui pra isso? Eu preciso da p*** Mano, eu vou ligar pra polícia agora, desgraçado Por que você tá fazendo isso, mano? Cala a boca, cala a boca Você nem vai me perguntar sobre a história F***-se, f***-se Você tem a p*** no corpo nessa casa, tá? O que aconteceu então? Quem é esse desgraçado aqui? Caraca, mano Foi um cara que invadiu aqui a minha casa Ah, invadiu a sua casa, oh meu Deus Ah Não vou nem falar nada, mano Mas é sério Eu tô falando sério O que você queria que eu fizesse? Que eu esperasse ele me matar primeiro? Tá, eu não vou te ajudar, mano Eu não vou te ajudar Tá procurando isso? Você mexeu na minha mochila? Não, peraí Vamos lá Pelo que eu entendi Ele pegou alguma coisa na mochila dela Que parece ser o objeto Que matou a tal pessoa Que tá no banheiro dela Que por sinal parece Pode ser A tal arma Que ela mandou a foto pra ele Vai dar merda pra ele Ops Você sabe que não precisa ser assim, né? Hum Vamos conversar Eu tô tentando te explicar o que aconteceu Não ia fazer nada pra você Uhum Tem a porra de um cadáver no banheiro Você me chamou pra cá Tem uma arma na sua mochila Você é a doida que fica me perseguindo E agora não Você quer conversar Hum Eu quero tentar te explicar o que aconteceu Suas digitais, cara É que eu me atrapalhei um pouquinho Nas palavras Mas que lida Cala a boca, manda Cala a boca Cala a boca Pode falar Não fui eu exatamente Foi minha outra personalidade Ai, meu Deus É outra personalidade É sério? Você sabe o que acontece comigo às vezes Hum Tá, vou fingir que acredito Tá repreendido Hum Com a graça É louco Eu adorei o seu teatro, sabia? Tá vendo isso? É tudo que eu precisava pra usar contra você Oh, meu Deus Eu não sei que você tá gravando tudinho o tempo todo Ah Você acha que eu não sei? De seu canalzinho de merda Que é a minha outra personalidade Eu não ia descobrir Ih Você é muito idiota, né? Eu só fingi que eu não sabia de nada Pra eu descobrir tudo que você ia fazer antes Ai, ai Eu já sabia de tudo desde o começo Ué Eu só tava fingindo e postando esses vídeos Pra você ir atrás igual trouxa Achando que tá Me dá essa merda, desgraçado Ai, ai Tá lascada Ai, ai Ai, ai Ele é um ótimo ator, hein? E ela também. Você tem que admitir. Que merda que eu faço. Liga para a pólice, meu irmão. Liguei para a pólice. Já era para ele ter ligado para a pólice. Eita, nossa. Sinistro. Caralho, muito louco, amarelo. Oh, shucks. Eles estão com a porta, né? Me dá isso mesmo. Põe essa porra aí. Me dá isso mesmo. Me dá isso mesmo. Me dá. Meu Deus. Não, não. Não, não. Não, não. Papouque. Te odeio, vagabundo. Eu te odeio. Oh, shucks. É doido um bicho É doido É doido É doido Mano Ué Ele matou a doida Desmaiou ela, matou ela É o último vídeo Afinal de contas não é o último vídeo Mano, agora eu tô doido aqui, bicho Caraca, que loucura, bicho O que será que aconteceu exatamente, cara? Agora eu tô aqui meio que perdido, tá ligado? Não sei se ele matou-se, sei lá Ou se só desmaiou ela, mas foi um negócio bem bizarro, cara Esse daqui foi um negócio um pouquinho mais demorado Mas foi um pouquinho mais bizarro também, tá ligado? Pô, essa menina é muito louca, cara, tá ligado? Meu Deus do céu, muito doidinha, mano Doidinha é doente mesmo, tá ligado? Muito doente, doidinha eu tô sendo muito gentil, tá ligado? Bom, gente, tá aí, eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction O link vai estar na descrição do Toddyn, tá bom? Se vocês quiserem mais outro vídeo dele Que não seja desse tema, deixa nos comentários, tá? Dá uma passada no canal do cara também E dá uma curtida nesse vídeo dele E eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham curtido E, mano, realmente foi um negócio aqui, uma história bem cabulosa E, bom, não sei se vai ter uma autocontinuação Parece que não Eu acho que ele deixou em aberto mesmo Até pra gente tirar nossas próprias conclusões Tipo, ah, eu vou deixar esse final em aberto aqui E vocês imaginem o que aconteceu Matei ela, não matei ela Chamei a polícia depois, não chamei a polícia depois Eu fiquei maluco também porque ele dá essa risada no final Sei lá, parece que passou dela pra ele A doideira, sei lá, meu irmão, não sei Tá ligado? Eu acho que ele também ficou doido no final E acabou matando ela E, enfim E agora ela vai ficar no lugar dela Viajei aqui Bom, é isso aí, gente Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Tamo junto, até a próxima E valeu Vão... E... 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 Obrigado.